Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Olá meus queridos e queridas, beleza? Eu sou o Radis e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. Espero que vocês estejam curtindo o feriadinho e hoje nosso videozinho querido de promoções. Então vamos falar aqui das promoções das plataformas aí, PS4, Xbox One e PC. Joguinhos aí que estão por bons preços, uma promoção que está devidamente interessante, tem bons jogos aqui. Então puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vamos falar dos joguinhos que estão com precinhos bons. Vamos começar com a Steam. Resident Evil 7 está custando R$ 22,00 lá na Grimmengame. A Grimmengame é um site que é parceiro aqui do canal, então é só você acessar o primeiro link na descrição. E você comprando lá, eles vão te enviar uma chave ativável na Steam. Então o jogo é ativado na Steam. E lá o Resident Evil 7 está custando R$ 22,00, a versão base. E nem na Steam ficou esse preço. Na Steam o máximo que já chegou foi R$ 23,00 quase R$ 24,00. Então ainda está mais barato do que o preço mais baixo histórico da Steam. Então se você ainda não pegou a Resident Evil, vale a pena. E tem outros jogos ali que às vezes sai R$ 1, 2, R$ 3,00 mais barato que na Steam. E você economizando de 3 em 3, você compra um outro jogo. Então acessa o link na descrição aí e basta pesquisar lá para o Resident Evil 7, você vai estar ajudando o canal. E você vai estar aí também economizando. E o próximo jogo que está com preço muito baixo é o The Darkness 2, custando R$ 9,00. Esse jogo não é tão novinho, eu joguei na época 360, mas ele é um jogo muito da hora. Ele é um jogo em primeira pessoa, onde você ao mesmo tempo que você usa ali seus arsenaizinhos, você tem o Capirote, que é uma espécie de dois tentáculos ali que fica falando com você. E você usa isso daí para atacar os inimigos. Você tem finalizações e tem muito ketchup na tela. E tem toda a história ali do jogo dele atrás, da Jenny. É um jogo muito da hora. É um jogo que eu joguei há uma pá de tempo já, mas que eu me diverti muito com a atmosfera, com a ambientação dele. Com o fato da dublagem ali, do monstrão ali, Capirote que você usa para atacar, para resolver parte do cenário. É um jogo muito bom, R$ 9,00, bem baratinho. Uma experiência interessante que você vai ter, recomendo. Outro jogo que também está bem barato é o Mirror's Edge Catalyst. O jogo sequência, mais ou menos, do Mirror's Edge, porque ele não é sequência direta. Esse aqui é um jogo de primeira pessoa, de parkour, com também combate, eles em primeira pessoa. É um jogo muito bem feitinho, muito divertido. Ele tem agora novas coisinhas, movimentos em relação ao primeiro, o gráfico está obviamente melhor, com mais combos, etc. É um jogo mega divertido, gostoso de se jogar. Você faz aquele parkour em primeira pessoa no início. Eu lembro que eu achava esquisito isso, porque eu estava acostumado com o Assassin's Creed. Quando eu peguei, eu estranhei. Mas depois esse negócio funciona muito bem, é muito legal de se jogar. Sem sacanagem, Mirror's Edge é um joguinho bem legal, R$ 14,00 também. É um precinho bem camarada, bem baixinho. E para terminarmos aqui na Steam, nós temos o Spiral Triology, que já apareceu em promoções nos consoles. Agora está aparecendo por 52 pilantrinhas na Steam. E é aquilo, é um remake muito bonito, tem gráficos muito bonitos. E são três jogos que você leva, o que para mim já é muito bom. Eu, como sempre digo aqui, adoro promoção, que tem pacotinho de jogo em três jogos, às vezes, por um preço de menos que um jogo full price, sabe? Então, é muito bom. E, tipo, R$ 52,00 por esse jogo que é muito bonito, um jogo de plataforma, que eu joguei muito no PS1. E agora, com gráficos atuais, ele está lindo e maravilhoso. E está com um bom preço. Ele sempre aparece a trilogia dele ou do Crash, por bons preços. Recomendo aí sempre que aparecer também. Agora, indo para a PSN, a PSN está com promoções aí de jogos também orientais lá do Japão. Leia-se, Jogos Sem Legenda PTBR. Então, selecionei dois joguinhos que eu acho legais e dois outros jogos que já não são orientais, né? O primeiro, que é um jogo que eu preciso falar um pouquinho, porque ele não é muito conhecido, é o Dangarompa 1 mais 2, que está custando R$ 41,00. Eu peguei esse jogo em promoção, ele vem o Dangarompa 1 e o 2, e cada jogo dura mais ou menos umas 20 e poucas horas. Você vai ter umas 50 horas de jogo, se você for jogar tudo. Só que, eu preciso avisar que não é um jogo para todos, porque ele é um jogo no estilo visual novel, com elementos ali, né? De primeira pessoa, exploração da primeira pessoa e mistura mistério com investigação. Então, você tem um jogo que, infelizmente, ele está em inglês e que você tem muito diálogo. Você tem muitos personagens interessantes, você fica preso na trama, no que está acontecendo. Você acaba tendo que investigar um monte de coisa e as coisas vão se interligando e você tem tipo um tribunal ali no final de cada caso que você resolve. E você vai tentando argumentar ali para poder conseguir quebrar o argumento do cara e conseguir colocar e unir todas as pistas para você descobrir ali quem foi o cara que é o culpado, né? Por ter eliminado a vítima. Então, é um jogo bem interessante. O porém dele é isso, ele está em inglês. Ele tem um inglês bem simples de entender, porque você não precisa de algo muito robusto ali, aquele algo muito avançado no inglês. Se tem um inglês ok, né? É o suficiente que dê para você entender, eu acho. Mas já deixa eu aviso aqui. Mas é um jogo bem divertido, eu gostei bastante, eu joguei ele recentemente. Inclusive, estou querendo trazer a história dele aqui no canal. Então, recomendo para quem manja dos inglês. Outro jogo que eu recomendo para quem manja dos inglês é o Kingdom Hearts HD. Que veio um, dois e mais outros jogos Kingdom Hearts por R$57,00. Na real, são seis jogos Kingdom Hearts por R$57,00. E aquele pacotinho maravilhoso, né? E Kingdom Hearts é aquele jogo que ele tem uma gameplay legalzinha dentro dos seus padrões de tempo aí que ele foi criado. Mas que ele também tem uma história bem importante e confusa. E nem aqui você realmente precisa saber um pouco de inglês, porque esses jogos japoneses aí da Square não traduz todos ainda, que é uma raiva. Mas ele está com um preço acessível, R$57,00. Muito melhor do que aqueles R$250,00 que ele veio no PC, que foi uma vergonha, né? E aqui você tem esse jogo aí muito mais barato, R$200,00 mais barato praticamente em relação ao PC nessa promoção. O próximo jogo que está aí por R$33,00 é o Salt and Sanctuary. Se eu não me engano, acho que ele já apareceu aqui em outras promoções. Eu não lembro se foi no PS4, mas ele está voltando aí. E é um jogo Metroidvania estilo Souls. Então você tem ali aquelas mecânicas de controle de estamina, chefes, você falecer, você tem que voltar lá no pontinho, os monstros renascerem. Você tem uma variedade absurda de armas, o que é um dos maiores charmes desse jogo. Armaduras, upgrades de personagem. É um jogo fenomenal no estilo Metroidvania. Um dos melhores Metroidvanias que eu já joguei. Recomendadíssimo, R$33,00. É uma ótima experiência. E só para finalizarmos, nós temos o Batman Arkham Knight, custando só R$14,00. Jogão do Batman, AAA, gráficos bonito, história maneira. Jogabilidade nem se fala, né? Do Batman são sempre jogabilidades muito boas. Eu sou muito fã das franquias de jogos da Warner e do Batman. E esse jogo também é ótimo. Principalmente nos consoles que ele saiu bem, né? Que nos PC é outra história. Mas nos consoles ele saiu muito bem e R$14,00 é quase um jogo de graça. Para o tamanho que Batman é e para a qualidade que Batman Arkham Knight é. Recomendo também. E para finalizarmos, vamos para o Xbox. Começando com o joguinho de luta Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. A última lançada, sem ser o do Comboruto. Ele dá R$31,00. Um jogo divertido para você jogar. Tem jogos online, se você gosta de jogar online. Eu estou jogando bastante esse jogo com o meu filho ultimamente. Que ele viciou, está assistindo muito Naruto. O One Piece ali já alcançou, a gente já para alcançar. Que é o melhor anime. Agora ele está vendo um anime um pouco mais inferior que é Naruto. Brincadeiras. E agora a gente está jogando, né? Então eu estou me divertindo bastante. É um jogo legal para você jogar tanto o Co-op local quanto o online. E é um jogo... Cara, eu sou panguado para jogo de luta. E esse jogo tem um dos controles mais simples que eu já vi de jogo de luta. Pode ser, inclusive, que nem todos gostem. Porque ele é realmente simplesinho, sabe? Mas é um joguinho divertido para quem curte o anime em si, principalmente, né? E temos aqui Dark Souls 3 por R$62,00. Um jogo muito bom. Aí, né? Eu sou meio suspeito de falar de Dark Souls, mas Dark Souls é muito bom. O 3 é excelente. Então se você ainda não jogou, eu recomendo. O remaster, né? Ele está com um preço muito alto ainda. Eu não acho que vale muito a pena. O 2 você às vezes acha por um preço bem mais baixo. Às vezes metade que o valor que está o 3. Mas se você não jogou ainda o 3, por exemplo, ele está uma boa chance agora. Um jogo grande, de 40 e poucas horas. Obviamente que você talvez jogue mais. Isso aí vai dobrar, pode dobrar essas horas. Pode ter muito tempo jogando Dark Souls. E por um precinho, eu acho bem camarada para dentro dos nossos padrões. Outro jogo aí de RPG também, que está muito bom preço. É o Dragon's Dogma da Archerism. Custando 50 reais. Ele é um RPG completinho. Ali de um mundo aberto. Com muita coisa para fazer. Personagens, histórias, quests. É um jogo também muito bom. Que você vai passar dezenas e dezenas de horas jogando essa bagaça. Explorando áreas. Explorando cenário. Matando bichinho. Passando mal alguns momentos. É bom. É aquele RPG totoso. Com algumas particularidades que só Dragon's Dogma tem. É recomendadíssimo também. Bem. E meus queridos. Esse aqui são os jogos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.